Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês já estão cansados de saber sorriso no rosto, afinal hoje joga o time mais do contra, o time mais teimoso do futebol brasileiro que é o nosso clube atlético paranaense. Se você acha que o atlético vai para cá, o atlético acaba indo para lá e cara, são dias de tranquilidade que a gente vem vivendo desde a classificação contra o Santos. O gol do Zé Ivaldo nos possibilitou viver alguns dias de maré rasa, algo que não acontece há bastante tempo. Dentro desse período, a gente viu um Pedrinho sendo anunciado, lateral vindo do Vitória, a gente viu um Davi Teran sendo convocado, um Jadson sendo afastado, notícias boas que passam confiança para uma sequência melhor, para tempos melhores, para o Furacão. E para isso, enfrenta o Juventude para se reposicionar novamente no Campeonato Brasileiro junto de vitórias. O Atlético que basicamente deixa o Campeonato Brasileiro de lado e perde a possibilidade de pontuar em quase um quarto da competição, agora vai precisar somar pontos para o ponto seguro da temporada do Atlético. Se você vê que o jogo contra o Penharol não te dá garantia nenhuma, muito menos o jogo contra o Flamengo, aí você começa a olhar para o Campeonato Brasileiro e fala Cara, é o meu plano B aqui. Se as coisas não derem certo nas aventuras, que são as Copas, tanto a Copa Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, apesar de eu achar que a Copa Sul-Americana é extremamente mais acessível, eu vou voltar a disputar o Campeonato Brasileiro e eu não posso ter esse grupo de G6, G7, G8 muito longe da minha vista. Então voltar a pontuar é importantíssimo. O Juventude não é mais aquele time que a gente enfrentou no comecinho ali do primeiro turno e ganhou muito bem, acho que foi um dos resultados mais expressivos daquele começo de competição em Caxias do Sul e vencer por 3x0 logo com 3 gols do Jadson, olha como um turno muda muita coisa. Na semana que o Jadson afastado a gente enfrenta o Juventude, realmente um jogo que ele acabou decidindo, talvez o melhor jogo do Jadson com a camisa do Atlético. Mas era outro Juventude, um Juventude que amadureceu muito na competição, o trabalho do Marquinhos Santos vem se mostrando cada vez mais estabilizado para uma disputa de Série A, uma das menores receitas da competição, mas é um time que entende muito bem suas limitações, é um time que entende muito bem as suas qualidades, por exemplo, é um time que ataca mais pelo lado direito, é um time que se protege às vezes com 3 zagueiros, é um time que se protege às vezes com 3 volantes, transições muito rápidas, muita liberdade para o Paulinho Boia, Ricardo Bueno ali sempre posicionado para fazer os seus gols, então no final das contas acho que é um time muito consistente a partir da ideia de jogo, e a ideia de jogo deles é bem clara, vai dar a bola para o Atlético e partir em saídas rápidas, não necessariamente significa que é um time reativo, time reativo é aquele que reage às ações do adversário, o Atlético ele precisa ter controle de jogo, senão a proposta do Juventude vai ser propositiva, e a gente vai cair num cenário que várias vezes a gente já viu o Atlético, não estando confortável na hora de criar o jogo, isso acontece e aconteceu em vários momentos com o Paulo Autori, ainda mais na temporada passada, mas aí a gente tem um contraponto também, na temporada passada o time era pior, se sentia mais desconfortável nesse cenário de ser o dono das ações, de ser realmente o time que tomava as principais noções ali de ir para frente, de atacar, de fazer os gols, eu lembro muito de uma sequência contra Curitiba e Bahia, ou Bahia e Curitiba, enfim, que o Atlético poderia ter feito mais pontos, ou pelo menos ganhado um dos jogos, um Bahia que brigou contra o rebaixamento até a reta final da competição passada, e um Curitiba que acabou caindo, então são cenários assim que eu acho que a gente pode levar em consideração, são modelos de jogos, tanto de Atlético quanto de Juventude, bem diferentes, e torcer para o Atlético fazer um grande jogo, mas eu acho que agora falando de campo e bola mais aprofundadamente, eu estava analisando toda a trajetória do Antônio aqui, e eu constatei um problema do time do Antônio, que era uma certa imaturidade na hora de ler o jogo, sabe? O Antônio tinha um padrão de jogo muito bem definido, muito dificilmente você via um Atlético, pouco organizado, isso aí é um fato, a questão é, ser organizado é um mérito, mas você precisa de diferentes organizações para diferentes cenários, o Atlético até mudava em alguns momentos o esquema tático, mas a organização era a mesma, a maneira de marcar era a mesma, a maneira de atacar era a mesma, o time tinha pouca interpretação dos desafios que vinham pela frente, sabe? tinha pouca interpretação, acho que a definição é essa, então, cara, vai jogar contra o Ceará fora de casa, se comporta da mesma maneira que estavam enfrentando Fortaleza em casa, os jogadores às vezes eram diferentes, você tinha às vezes uma postura mais defensiva aqui, uma postura mais ofensiva ali, mas cara, são jogos diferentes, são perfis de jogos diferentes, são modelos de adversários diferentes que a gente acaba enfrentando, sabe? Então, acho que é um ponto a ser levado em consideração, e você ter noção do jogo, você ter noção do que vem pela frente, passa também muito pelo treinador, sabe? Eu acho que o Alto Ouro, ele consegue ter esse diálogo mais claro com os jogadores, vocês vão enfrentar esse desafio, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que jogar assim, Por quê? Porque é muito importante a gente olhar para esse momento da temporada e aparar arestas. Na teoria, a gente vai jogar com três zagueiros, deve ser Fasson, Zé Ivaldo e o Nicolas como zagueiros, então, no final das contas, acho que a gente vai manter uma estrutura que deu certo contra o Santos, e eu acho isso do caralho, sim. Acho que realmente o Atlético deve apostar no esquema com três zagueiros, em nenhum momento significa que o time joga de maneira defensiva. Mas, levando em consideração essa melhor capacidade de interpretar o jogo, eu acho que a gente também pode começar a parar arestas, sabe? Pensando não no Juventude, pensando no Pérol. Óbvio que o jogo do Juventude é importante, óbvio que o jogo do Juventude tem muito valor, acho que é um confronto que o Atlético vai olhar e vai sentir dificuldade em algum momento da partida, mas, cara, a gente está há alguns dias do jogo mais importante da nossa história, sabe? O jogo contra o Pérol é muito grande. O jogo contra o Pachuca e os jogos contra o Fluminense, eles se comparam, né? Que foram as outras semis de Sul-Americana que o Atlético disputou. Então, sei que a torcida ainda não está tão empolgada, não vejo a torcida tão ansiosa para o confronto, mas, no final das contas, é um desafio muito grande. Eu acho que eu constatei isso quando eu vi o Antônio falando sobre o sonho que é ir para Montevidéu, né? O sonho que é decidir essa Copa Sul-Americana. Então, o jogo contra o Santos já mostrou alguns detalhes dentro do campo, que, repito, acho que a gente pode aprimorar. O time jogar contra os zagueiros, obviamente, é um desses fatos. Você ter mais qualidades na saída de bola com os jogadores que vão atuar contra o Juventude e podem ser alternativas contra o Santos, também é um fato, sabe? Por exemplo, Pedro Henrique vai mal na saída de bola. Se o Nicolas for bem na saída de bola e bem defensivamente, por que não cogitar o Nicolas no confronto contra o Perol? Por que não cogitar um Façom no confronto contra o Perol? Vão ser alguns testes que podem ser soluções num futuro em breve para essa defesa, mas não só para a defesa. Laterais com mais liberdade para atacar, tanto pela direita quanto pela esquerda. Acho que vai ser um ponto de desequilíbrio bem interessante. Se eu não me engano, o lateral direito do Perol e da seleção do Goiás se chama Giovani Rodrigues. Esse confronto contra o Abner vai ser interessante. É uma demonstração de o Juventude, que também tem esse lado direito muito forte. Então, para esse lado esquerdo se aprimorar, deu muito certo contra o Santos. As interações entre Abner e Litterandes, Nicão e Marcinho do outro lado, invariavelmente também. O volante de mais pegada. Eu espero que se mantenha essa estrutura. Você pensar, quem sabe, num cidadinho entrando para um ou outro jogador ser poupado. Existe a possibilidade do Richard ser poupado. Mas, de qualquer maneira, você não bota o Christian. Você não muda o perfil de pegada desses volantes, sabe? Os jogadores de frente com menos compromissos. Eu pensaria muito, pelo menos em um momento, na entrada do Pedro Rocha como camisa 9. Pelo tamanho do jogo, pelo perfil parecido da zaga do Juventude com a zaga do Perón. Uma zaga mais pesada, uma zaga que tem dificuldade de mais mobilidade. Eu já estou com essa ideia na cabeça há muito tempo do Pedro Rocha. Ser esse cara que incomoda, que abre espaço, que gera profundidade. Então, são várias arestas para o Atlético interpretar melhor os jogos. Então, é uma mudança mais subjetiva, mais mental para os jogadores. Mas também é uma mudança muito significativa quando o assunto é capacidade de interpretação. E eu acho que isso muda muito o cenário. Um time inteligente é um time que sabe ir em qualquer estádio. É um time que sabe ir em qualquer adversário. E fazer uma partida muito inteligente na hora de saber se expor mais, na hora de saber se expor menos. Eu acho que o Atlético sempre acabava se expondo muito, sabe? Então, eu espero que agora com um técnico mais experiente, a gente tenha mais noção desses fatos. E que essas arestas técnicas e táticas, que naturalmente são normais, depois de uma mudança de um modelo de jogo, depois de uma mudança de esquema tático, acaba sendo muito válido também.